Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando aqui, nossa manhã de sexta com vocês, o Arnold tá chegando, a gente viu ontem que o Nick Walker aceitou, vai participar, está no line-up, mas antes de participar a gente tinha aí como uma grande batalha, curiosa, mas continua sendo, na minha opinião, essa batalha aqui entre Sean Clarida e Samson Dauda, o baixinho e o cara mais alto, mais gigante, o Who is the Best Bodybuilder faz aqui uma comparação e coloca os dois lado a lado, eles falam aqui que o Sean Clarida tem 1,57m e o Samson Dauda 1,80m, mas aqui puseram o Samson com a cabeça meio baixa, que pode mudar um pouco a proporção aqui, eu não gosto muito de comparações por fotos de shows diferentes, a luz é diferente, a câmera é diferente, a lente pode ser diferente, tudo acaba mudando, não dá pra ter uma ideia fiel do que tá acontecendo ali, mas, cara, enfim, por curiosidade, acaba sendo legal pra gente ter uma ideia do tamanho do frame de um e de outro, olha só isso, claramente aqui o Sean Clarida nessas fotos parecendo mais seco, né, porque ele sempre chega bem seco, bem condicionado, Dauda quase nunca chega super seco, bem condicionado, parece que vai acontecer nesse Arnold, parece que vai puxar um pouco mais o envelope, vai puxar um pouquinho mais as coisas pra chegar bem esturricado, vai ser interessante de ver, mas a diferença é brutal, né, cara, de volume, de espaço ocupado aqui, e como seria interessante, né, como eu queria ver o Clarida aumentando a sua altura proporcional, imagina o Clarida com essa altura aqui, o que que seria do físico dele, cara, seria muito impressionante, claro que as coisas não são assim, pode ser que se ele fosse mais alto, a proporção mudaria, o formato muscular mudaria, a capacidade de preencher o físico mudaria, mas é muito louco, né, a diferença de frame, a diferença de tamanho, tô doido pra ver os dois no palco, pra ver e poder avaliar um pouco melhor como vai ser esse combate, porque não vai ser fácil, e pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopalder 10 da Growth, o Aminopalder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs que vão destravar sua síntese proteica, ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular, o Aminopalder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino, e também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth, e essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco, corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth, e lembrando, sempre que você usar meu cupom, cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. E por falar em Arnold, né, a gente tá falando aqui do lineup do Arnold, da Open, muita gente viu aí que teve gente que tava na lista e desistiu aí, dois caras da Open saíram, um cara da Classic saiu, todos eles ali com a mesma alegação, ah, estou cansado, vou descansar, a aplicação foi muito antes, o requerimento pro campeonato foi muito antes, aí eu acabei não me comunicando muito bem, tanto o Griffin quanto o Neil Curry da Classic Fizic falaram isso, ah, então eu decidi não ir, mas não me comuniquei direito, e aí quem sofre é o campeonato, né? Teve muitas críticas em relação a isso, porque os promotores investem uma grana, principalmente no Arnold, dão um prêmio bom em dinheiro, fazem a lista, e no final das contas os caras aí tão pulando fora depois que saem na lista, o que acaba não sendo muito legal, e atrapalha bastante tanto o show quanto outros atletas que gostariam de ter feito parte dessa lista inicialmente. E o Fuad Abiad, no seu canal, ele mostrou aqui um e-mail que foi enviado para os atletas, esse e-mail não foi postado publicamente em lugar nenhum, eu procurei hoje de manhã, não encontrei, se alguém encontrar, manda para a gente, mas foi algo enviado especialmente para os atletas aqui, ó, o assunto era o seguinte, eventos ou campeonatos, shows que são por convite, como é o caso do Arnold Classic, você não pode só preencher lá, vou entrar, quero competir e vou, não, o Arnold Classic depende de um convite, de um planejamento, etc, etc, etc. E aí fala o seguinte, quando um atleta se inscreve ou aí entra em consideração, demonstra interesse por qualquer evento que seja por convite, como o Arnold ou qualquer outro evento que tenha convite aí, e depois que a lista saiu, esse atleta decide sair fora do campeonato, desistir, você precisa, atleta, considerar que você tirou o lugar de alguém que queria muito fazer esse show e estava esperando uma chance de ser convidado e não foi porque você foi. Isso também é ruim para os promotores que podem apenas aí, que tem a permissão de convidar apenas um certo número de atletas aí para certos campeonatos e eles estavam contando com aqueles atletas que eles convidaram. A partir de agora, para todos os campeonatos aí futuros da Pro League, que sejam por convite, se um competidor for anunciado na lista final, na lista oficial e tomar a decisão de não mais participar do show, esse atleta vai precisar justificar isso aí com um atestado médico ou uma razão muito legítima. Provavelmente eles vão ter uma multa mais pesada em relação a isso ou uma atitude mais pesada das atletas que quiserem tomar essa decisão. A gente lembra que ano passado muitos atletas também desistiram aí, 4 ou 5 atletas acabaram saindo, alguns por lesão realmente. O Mohamed Chaban foi um deles, mas ele naquele momento, mesmo sem precisar, ele comprovou ali via ressonância magnética, um atestado médico, estava com um problema ali no pescoço, na região cervical, pinçamento nervoso, e não tinha como ele competir, segundo o médico. Tudo bem que ele competiu aí dois meses depois, não sei, né cara? Mas enfim, tendo um atestado é o que vale. Eu acho uma boa decisão, porque fica essa história aí, evita essa história de faz a lista, depois não faz, depois tem que correr atrás de... enfim, o negócio acaba ficando complicado e não é justo com os caras que poderiam ter entrado na lista lá atrás. Se quer a opinião de vocês em relação a isso, comenta aí para mim nos comentários e vamos para o próximo assunto. Vocês viram no vídeo anterior que o Jay falou de voltar a competir, se tivesse uma certa quantia em dinheiro, se você não viu o vídeo ainda, volta lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se inscreve no canal para não perder, tem muito assunto interessante, coisas diferentes, saindo da mesmice e trazendo informações muito diversas do bodybuilding para vocês. Como sempre, a gente não verá o Jay no palco, mas eu acho que a gente pode ver alguma outra coisa, porque ali naquele podcast, ele revelou um negocinho, olha só. We're going to transform over the next three months drastically, but I really start actually getting condition down from like May or June to August, because August is the peak date. I'm not going to be like drained water and everything, but I want to be in the best physical shape I've been in since the last 10 years. So, when you do it, what would keep you away from the stage? I'm seriously, I mean... Keep me away is the embarrassment of what I used to look like versus mass, you know what I mean? Because, listen, there's some body parts, you know, I mean, the legs aren't going to be, the back's not going to be what it was. That's not the goal. The goal is to get top condition and still have muscle tone. Aí ele fala isso, Augusto será o pico, blá, 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 pra quê, sei lá, ele não deixa muito claro. Num vídeo posterior, ele explica um pouco melhor. I want to put on some fullness in size, yeah, and then I want to trim, trim the body, you know, body fat water, you know, once I get to maybe May or June, listen, I would love to look good enough to guest pose. Really? Would you guest pose again? At the West Coast Classic, I would. Wow. I gotta be careful not to get injured, dude. I already had two tweaks since... Cara, então é isso, quem sabe a gente volta a ver o Jay Cutler fazendo um guest pose, seria já muito legal, né, competir, eu acho que é meio foda mesmo o que ele falou o lance lá, é meio ruim quando o atleta passa já da sua melhor forma, passa da sua melhor fase, fica longe daquilo e continua querendo competir, o público fica com aquele gozo, parece que a última lembrança do cara fica sendo aquela, mas seria legal demais ver o Jay voltando pra fazer aí um guest pose, será que ele vai? Não é certeza ainda, ele diz que vai confirmar em breve. E como sempre, vocês sabem, se inscreve no canal pra não perder essa confirmação do Jay, assim que ela sair, vou ficando por aqui, quero muita sua opinião sobre isso. Jay tá certo em voltar a fazer um guest pose, deveria ou não, deveria competir ou não por muito dinheiro, comente aí nos comentários, vou ficando por aqui e eu volto mais tarde com mais vídeos pra vocês, valeu!